Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação Eu fui dançar um bandano, na casa do Frederico Quando foi lá pelas cantas, jogar o tal pote e mico Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação A velha arada gritando, era aquele rebuliço Uma falava pra outra Meu bem, já fui boa nisso, meu filho Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação Era um tal de esfrega, esfrega, a malvada coceirinha Eu faço as pastas de uma Pra outra coceirinha, meu filho Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação É hoje louco, e eu hoje só quero mostrar que a velha não tem mais ganha tudo É hoje, só me falha a pedra, ninguém é hoje Não vou embora daqui, e daqui ninguém me leva Vou ver o fim, vou ver o fim desse pai Na fase de adeus e mico no salão? Quem foi que jogou pote e mico no salão? Deixou todo mundo louco, não mais ganha a sensação Vão me falha a pedra, todos irmãos da barra, meus filhos Vão me aproveitar É o pai do João Jardim, hoje os irmãos da barra Vão me aproveitar, meus filhos